Olá, meu nome é Fernando e eu faço parte da Tegral. Nesse vídeo vamos falar sobre o novo MP5 Premium. O nosso MP5 Premium traz um novo design com a tela soft touch de 7 polegadas. A caixa contém um MP5 Premium, um controle remoto, o conector ISO de 16 vias e um conector de 6 e o manual do produto. A conexão é feita com o conector ISO de 16 vias. Aqui temos o fio amarelo com memória ligada no positivo direto, o vermelho com pós-chave, o preto com negativo, o azul com fio remoto e o laranja com fio de iluminação. Ele vai conectado ao lado do fusível de segurança. Aqui temos a outra parte no conector ISO, os fios que vão para os alto-falantes do veículo, com os fios roxos para os alto-falantes traseiros direito, os fios cinzas para os alto-falantes frontais direitos, os brancos para os frontais esquerdos e os verdes para os traseiros esquerdos, que também vão conectados ao lado do fusível de segurança. Aqui temos o conector de 6 vias. Nele contém o fio marrom com o fio brake ligado no freio de mão do veículo, o fio rosa com a câmera traseira, e os fios cinza, verde e preto para o comando de volante, que vai conectado ao lado das entradas e saídas RCA. Uma entrada de vídeo, para ser usado, por exemplo, no receptor de TV digital, como também uma entrada de áudio, esquerda e direita. Uma saída de áudio, esquerda e direita, para ser usado, por exemplo, no modo amplificador. Uma ou outra entrada de vídeo específica para a câmera de ré. Uma saída para subwoofer, para melhorar a qualidade do seu mono. Uma entrada para a câmera frontal. E uma saída de vídeo, para ser usado, por exemplo, uma tela de encosto de cabeça. E também uma entrada para um TV. Acompanhe o KMP5 Premium, com controle remoto em pré-vermelho. Clicando no botão Home, você consegue acessar o menu principal, onde você encontra funções como o espelhamento, Bluetooth e assim como funções básicas, como rádio, USB e SD Card. No espelhamento com o seu smartphone, basta você conectar o USB do cabo do seu celular no MP5 Premium e também no seu celular. Que automaticamente, ele irá reproduzir tudo o que estiver em sua tela. Como, por exemplo, o GPS. No Bluetooth, você pode conectar o seu celular com o MP5 Premium e ter a possibilidade de reproduzir as suas próprias músicas. ver a lista telefônica, acessar as suas chamadas recentes e perdidas e fazer e receber ligações. Mais um detalhe interessante sobre o MP5 Premium é que nas configurações dele, você pode alterar a cor dos botões da maneira que preferir. Podendo deixar a luz de acordo com a cor do painel, deixando ele muito mais estiloso e com a sua cara. O MP5 Premium também te permite alterar o logo da tela inicial, trazendo mais uma opção de personalização. Algumas especificações técnicas sobre o MP5 Premium Tela Soft Touch de 7 polegadas, entrada para cartão SD e USB 2.0, vídeo em alta definição, visualizar fotos nos principais formatos, reproduz áudio, função relógio, mudo, rádio, Bluetooth, MP3 e MP4, controle remoto incluso, entrada AV auxiliar para conectar o seu smartphone, entrada para câmera frontal e câmera de ré, espelhamento Android OS. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Confira também nossas redes sociais e acesse nosso site www.tigerautoassessorios.com.br para ficar por dentro de todas as novidades. E só lembrete, sempre faça instalação com profissional qualificado. www.tigerauto.com.br